Voltamos e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro, a gente está falando de Sazon. Gente, Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas R$ 0,25. Isso mesmo, com apenas R$ 0,25 você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos, com um toque final no seu prato. E neste mês de janeiro, o Sazon vai premiar com um lindo fogão 4 bocas Esmaltec. Basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp. Olha, atenção ao número, porque ele mudou, viu? É 99481 1419. 99481 1419. Mas você que ainda mandou foto para o número anterior, está concorrendo. Além de você participar do sorteio de um kit Sazon, toda semana, no final do mês, você pode ser o ganhador de um lindo fogão. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amoral, é com você. Obrigado, Marcia Lasmar. Doze horas, três minutos. Vou pedir para você imaginar o seguinte. Imagine que você tem 190 mil reais em uma bolsa. Ô, coisa boa de se imaginar, né? É, mais ou menos. Mais ou menos. Principalmente quando a história deriva para um outro lado. Coloca as imagens na tela do programa da comunidade. Dentro deste carro que a gente vai mostrar, tem uma pessoa que estava com uma bolsa. E nela havia 190 mil reais. O problema é o que vai acontecer depois. Dois homens armados chegam em uma motocicleta. Um deles é violento. Quebra o vidro da picape e arranca a bolsa de quem está ali com o dinheiro. Rapidamente eles vão sair com o dinheiro ameaçando e atirando. Como você acompanha nessas imagens de uma câmera de segurança. Eles ainda buscam ali uma outra bolsa que está com o dinheiro. Alguém tenta sair para fazer ali de alguma maneira intervir. Ele atira mais uma vez. Isso tudo aconteceu em menos de um minuto na zona oeste da capital, na Vila da Prata. Os detalhes quem traz para a gente é o repórter Danilo Alves contando quem é o dono desse dinheiro. Danilo. É isso mesmo. Dois homens ainda não identificados assaltaram na tarde de ontem o proprietário de uma casa lotérica no bairro Vila da Prata, na zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, a dupla levou cerca de 190 mil reais. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que os suspeitos chegam e abordam o carro da vítima. Duas mochilas com a quantia foram levadas. Um policial militar, que é irmão do empresário e estava no momento do assalto, trocou tiros com os bandidos. Mas eles conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Danilo, pelas suas informações. O policial militar era o que estava na direção do veículo. Infelizmente surpreendido, não pôde revidar, mas a gente traz aqui as imagens de uma modalidade que está se espalhando na capital amazonense. À medida em que a polícia consegue combater o tráfico de drogas, tirar grandes quantidades de entorpecentes de circulação, a essa modalidade de assalto se multiplica. Homens armados em motocicletas, bandidos armados que aterrorizam o cidadão de bem. Mas neste caso aqui, a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações já tem uma linha lógica de investigação. Sabe por quê, meu amigo? Porque o bandido não tem bola de cristal. Assaltante não tem bola de cristal. Alguém cantou para eles que dentro deste carro havia alguém com uma bolsa e nessa bolsa tinha uma grande quantidade de dinheiro. E só quem pode ter falado, aí você diz, Bom, Amaral, mas ele não consultou mesmo lá uma bola de cristal. Não, meu amigo. Só quem pode ter dado essa informação é alguém que sabia que o dono da lotérica, neste momento, estaria com o dinheiro ali dentro do carro. E é assim que acontece, geralmente, esse tipo de crime. Então tem gente que estava de posse dessa informação e que acabou dando informação para a dupla de bandidos chegar lá, sabendo o que fazer. A prova é tanta de que eles sabiam o que estavam fazendo, que no momento, olha só, vamos rever aqui as imagens. Eles sabiam exatamente como fazer. O bandido chega, desce da moto rapidamente, pula praticamente, quebra o vidro, olha. Quebra o vidro dianteiro. Quebra o vidro dianteiro. Quebrou ali, estilhaçou e ele pega uma mochila. Ele pega a mochila. Olha aí. Entra ali praticamente, bota o corpo, pegou a mochila. Volta para cá, diretor. Está pensando que parou por aí? Ele sabe que não é só aquilo. Ele sabe que o dinheiro não está só na mochila. Tem mais. Segue as imagens. Na sequência, ele abre. Ele rende todo mundo. Ele está armado. O outro também está dizendo aqui o que ele tem que fazer, olha. Segura essa imagem, Cristiano, e volta para cá. A imagem mostra claramente que quem está conduzindo a motocicleta vai dando as orientações. E diz o seguinte. Olha, não está só aí com essa mochila, não. Tem mais no banco de trás. Dito certo. Na sequência da imagem, você acompanha com a gente. Solta aí, Cristiano. Olha, ele orientou ali. Está apontando, olha. Tem mais no banco de trás. Vai abrir ali. E tem realmente. E é de lá que ele puxa uma bolsa. E nessa bolsa também havia uma grande quantidade de dinheiro. Na fuga ainda há uma troca de tiros, mas eles conseguem levar informação privilegiada que vai subsidiar a polícia nas investigações. Márcia. Amaral, a gente fica aqui chocado com essa ação. Mais um caso de assalto. E aí a gente vê essas imagens aqui e me vem a preocupação. As pessoas que são profissionais, que foram treinadas para lidar com bandidos em situações que elas não estão ali atentas. Não estão vigilantes. Essa moto estava seguindo eles. E era desde onde eles estavam lá com o dinheiro. A moto estava seguindo eles. E apesar do irmão, do dono da casa lotérica ser policial militar e ter treinamento, ele ainda sai, atropeça no degrau ali da casa lotérica, atropeça no degrau ali da calçada, sem muita perícia. Nesse momento, pelo menos, ele sai sem muita perícia, nervoso com a situação, porque vê ali uma perda da família, uma perda do irmão. E aí a gente questiona aqui. Quando é que o cabra que é treinado tem que deixar que a coisa vá embora ou tem que realmente reagir e tentar defender o seu patrimônio? Porque esse é um caso que a gente está trazendo ali do bairro União da Vitória, como você muito bem noticiou, qual é o bairro Amaral? Do Vila da Prata. E a gente está trazendo para você essa informação. E teve um outro caso também perigoso que aconteceu, trazendo informações também no vigilante. Mas antes da gente entrar nesse outro assunto, olha só, você vê que uma pessoa ainda saiu ali do lugar, para ver o que estava acontecendo. Volta um pouquinho, Cris, rapidamente. Olha a imagem, um momento em que o policial acaba tropeçando ali, caindo. Está com a arma em punho. Imagina você a situação que podia ter acontecido, podia ter errado, podia ter sacado. Olha lá a pessoa saindo lá. Vê a situação, o cabra viu que saiu alguém ali da porta, daquela outra residência ali. Mira o revólver para ele, deve ter disparado, porque ele sai ali e volta da mesma... Olha aí, deve ter disparado, volta desesperado. E a gente vê o momento em que o motorista sai do carro, perde o equilíbrio ali na calçada, sai atropeçando, desesperado, preocupado, nervoso com a situação, porque não importa quanto tempo você tenha de profissão, não importa quanto tempo você tenha de habilidade, nem quantos cursos você fez. Quando você vê a bala perto, você fica nervoso e perde ali a tranquilidade. Mas neste caso, na minha opinião, Márcio Alasma, não sou especialista em segurança. Ele fez a coisa certa. Ele fez a coisa certa. Poderia ter dado muito errada essa ação aqui, se ele, no momento em que o bandido coloca o corpo para dentro, com a arma na mão, resolve sacar a arma dele. E ele não fez isso. No momento em que ele segurou a reação, no momento em que ele não reagiu, ele também garantiu a integridade física de quem estava dentro do carro junto com ele. E aí é que está o treinamento para ter frieza, de não reagir nesse primeiro momento e esperar o momento certo para reagir. Infelizmente, ele tropeça ali, tem ali uma calçada e ele acaba escorregando e perdendo o equilíbrio. Não fosse isso, esses bandidos não teriam tido êxito na ação. No entanto, é aquilo que a investigação continua. Eles tinham informação privilegiada. Descobrindo de onde partiu a informação, pode ter certeza. Daqui a pouco a gente vai estar mostrando eles, sendo apresentados pela delegacia especializada em roubos furtos e defraudações. A gente segue o programa da comunidade, Márcia, vamos trazer informações. Isso, isso, Amara, a gente vai trazer informações que eu falei ainda há pouco quando eu estava falando desse caso sobre Vila da Prata e, na realidade, sobre União da Vitória. E no União da Vitória aconteceu um outro caso também de um vigilante que acabou morto com três tiros. Olha só o que aconteceu. Ele vigiava ali um mercadinho e acabou também sendo morto, tentando evitar o assalto, reagiu na hora ao assalto, tentando evitar o assalto e acabou morrendo. Mais um caso, como a gente está conversando aqui, de um profissional que, infelizmente, teve um desfecho trágico. Coloca na tela. O ambulante foi morto na tarde de ontem, durante uma tentativa de assalto em um mercadinho no União da Vitória, zona norte da capital. Francisco Cláudio da Silva, de 38 anos, foi tentar impedir a ação dos bandidos e acabou atingido por três tiros no rosto. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A polícia ainda procura pelos quatro suspeitos que fugiram em um carro na cor branca. Só é mais uma notícia trágica que a gente traz dessa vez aí. Um resultado, um desfecho trágico, dramático, devastador, que foi a morte de uma pessoa com mais um caso de assalto, dessa vez na zona norte da capital, no bairro União da Vitória. A gente traz essa situação aí e, mais uma vez, a Maranhê, a gente conversa aqui para saber exatamente, será que o recomendado de quem está ali fazendo a vigilância é reagir ou é proteger as pessoas, tentar evitar o máximo de perigo ou, infelizmente, fazer como esse vigilante fez, foi lá, tentou atirar, tentou reagir, mas acabou morrendo no local com três tiros. Aliás, ele morreu no hospital, mas ele foi atingido com três tiros, Amaral. A gente segue a ronda policial do programa da comunidade e vamos trazer um destaque que vem da zona norte de Manaus, a prisão de dois mecânicos envolvidos com roubos de carro aqui em Manaus. Um deles era responsável por falsificar documentos e adulterar chassis, que é um desses dois aqui que a gente está mostrando na tela já já, a gente vai ter os detalhes. O outro, meu amigo, fazia o desmanche dos veículos e vendia as peças separadas. Era um sistema de captação e distribuição de veículos roubados e quem traz os detalhes para a gente na tela do Agora é o repórter Fred Rocha. A polícia apresentou agora pela manhã Daniel Silva dos Santos, de 28 anos. Ele é acusado de falsificar documentos e também de adulterar sinal de veículo automotor. Com ele, a polícia apreendeu documentos falsificados, um kit para remarcação de chassi, além de uma impressora. Ainda segundo as investigações, o Daniel já vinha respondendo pelos mesmos crimes desde 2009 e continuou praticando. Para se dar bem no crime, a polícia chegou à conclusão de que ele comprava veículos roubados e adulterava o chassi para depois revendê-los. Para conseguir fazer isso sem que ninguém desconfiasse, ele utilizava o documento emitido pelo próprio Detran, o documento, o mesmo papel. A polícia também já chegou à conclusão de que ele conseguiu esse documento por conta de um lote que foi extraviado pelo Departamento de Trânsito Estadual. E essa situação ainda está sendo investigada. As investigações prosseguem, até porque realmente foram documentos extraviados do Detran para saber, para identificar outras pessoas que participaram do crime. Olha, e não foi só esse caso. Agora pela manhã também, a polícia apresentou o Diorley dos Santos Souza, de 29 anos. Ele foi preso ontem no Santo Eteuvina, também na zona norte de Manaus. Ele tinha uma oficina e lá os veículos roubados eram desmanchados e depois as peças eram vendidas. Por isso, ele vai responder por recepitação qualificada. Nós estamos agora buscando identificar quem eram as pessoas e quantos veículos roubados foram levados para a oficina do Diorley. Que, pelo que nós podemos averiguar inicialmente, já sabiam que ele operava, que ele recebia esses veículos para vender as peças. Então, os ladrões de veículos já levavam os veículos diretamente para ele. Daqui a pouco, os dois serão levados. Para a cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas informações direto do 12º Distrito Integrado de Polícia, onde também funciona a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, que tira de circulação a figura de dois elementos perigosos. Aí você me pergunta, puxa, Marão, mas eles nem estão armados e são perigosos? Sim, meu amigo. São perigosos porque eles participam de uma rede, uma rede especializada em dar tombo no cidadão de bem. É quando você tem o sonho de comprar o seu carro para se deslocar ao trabalho ou para sair no fim de semana com a família para ir para um balneário e para isso você trabalha honestamente, rala, sua todos os dias para pagar muitas vezes um financiamento de 36, 48 vezes e paga o seu veículo ali de maneira honesta e de uma hora para outra se vê com uma arma apontada para a cabeça tendo que sair do seu carro e entregar ele para um assaltante perigoso. Pois bem, esse assaltante levava o seu carro para as mãos dessas pessoas aqui. Coloca na tela as imagens deles aí, Cristiano. Uma das figuras é este, que tinha acesso a cédulas de documentos que saíram do Detran em um lote que havia sido extraviado e que cai na mão, olha só, é extraviado, mas vai cair na mão de quem? Na mão de quem faz a adulteração, de quem tinha uma impressora contínua para imprimir ali um documento novo com o número de chassi que ele ali na cabeça dele vai lá e risca de novo e coloca um problema seríssimo. Sabe por quê? Porque depois que o carro tem o chassi adulterado, dificilmente, dificilmente ele consegue ser liberado para novamente ser utilizado pelo dono. É uma situação complicadíssima que tem como protagonistas dois mecânicos, duas pessoas que se passavam por mecânicos, mas simplesmente para agir dentro de uma quadrilha muito maior, como disse o delegado que vem sendo investigada por esse tipo de crime. Um falsificava documento, requentava e vendia carro roubado. O outro desmanchava o veículo e vendia as peças em várias oficinas aqui na capital. Era isso que acontecia e que agora tem como resposta a prisão dos dois. Vamos em frente com o agora 12 horas, 18 minutos, está chegando o Márcia Lasmar. Márcia, é contigo, vamos lá. Sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Elisabete Silva. Fala aí, Elisabete. Sempre tive problema com varizes, sentia muitas dores, peso, cansaço nas pernas. Usei vários produtos, nenhum resolveu. Conheci varicel, comecei a tomar o comprimido, a passar o creme. Hoje já me sinto muito melhor, já não tenho aquele cansaço, peso nas pernas, dores e até o meu intestino virou um reloginho. Viu? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, É só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não, troca de produto, troca de farmácia. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. 12h19, já já depois do intervalo, você acompanha informações da Compensa, zona oeste da capital, onde um jovem de 21 anos foi brutalmente executado a tiros. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo e volta já já. Márcia. 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 Márcia.